Olá, aqui é o CA. Antes de você começar o episódio, eu só passei aqui pra dar um recado muito rápido. Seguinte, nós fizemos um crossover com o Renan Fileto lá do meio-entrada cast. Nós falamos sobre o documentário The Mask You Live In. Você vai ouvir isso no episódio. Só que tem uma novidade. Amanhã, no nosso feed, nós vamos lançar esse episódio. Então, você que vai escutar o Fronteiras hoje, ou tá escutando no futuro, sabe que o episódio seguinte é a reprodução desse episódio do meio-entrada, na qual eu, o Beraba e o próprio Renan participamos e uma conversa complementa a outra. Recado tá dado. Bom episódio. This is Sparta! Independência ou morte! It's one small step for man. I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá! Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, Beraba! Tudo bom com você? Tudo bem, cara. E você, como está aí? Estou ótimo! Estamos aqui no nosso episódio 40, não é, Beraba? Finalmente! Meia-idade, né? Agora a vida começa. A vida começa. Como a gente viu a tirinha da Mafalda, porque a gente tem que nascer tão antes, né? Vai ficar fazendo coisas interessantes também. Vale a pena. Ah, com certeza. E sobre o que nós vamos falar hoje, meu amigo? Hoje nós vamos falar sobre cinema e representações do masculino. Olha aí, vamos mudar um pouco assim a linha dos últimos episódios, né? E voltar aí algumas questões que a gente trabalhou em episódios passados esporadicamente, né? Que é a importância do cinema como fonte histórica, como uma forma de entender a sociedade. E trabalhar com temáticas. Nós já fizemos isso em alguns momentos, né? Como crime e castigo na história, história mulheres de gênero, mundo do trabalho, né? E agora nós estamos voltando para esse tempo, um tema temática mais ampla, mas também histórica. Mas, Beraba, para isso nós receberemos aí um convidado muito especial no programa de hoje, que é o senhor Renan Fileto. De onde que ele é, Beraba? Sim, nosso amigo, do querido Meia Entrada Cast, o melhor podcast de cinema da internet. E vamos ter o prazer de conversar com ele nesse episódio e que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Com certeza. Então vamos parar de enrolar, Beraba? Vamos aí para os recados que são rápidos e aí a gente já começa esse episódio. Vamos lá, então. Demorou. Chegamos à sessão de recados. Conteiros do Fronteiras no Tempo. É rapidinho, gente. Hoje eu estou sozinho aqui, né? Mas é bem rápido mesmo para você poder ouvir o episódio. Seguinte, olha. Para entrar em contato conosco, interagir dando feedback desse episódio, é bem simples. O primeiro meio e o mais legal de todos é pelo post do episódio, lá no deviante.com.br. Você pode também nos mandar um e-mail para fronteirasnotempo, arroba gmail.com. Siga-nos nas nossas redes sociais. Interaja conosco lá no Facebook, no facebook.com.br barra fronteirasnotempo. Na arroba do Twitter, fronte, com temudo, no tempo. Siga também Marcelo Silva 79 e César Agenor. São as nossas arrobas aí do Twitter. Está bem simples, a gente está disponível. Vamos lá trocar uma ideia, bater papo com os nossos convidados. A gente espera por vocês. E seguinte, se quiserem aí também, se puderem, da medida do possível, nos apoiar no Padrim. Já agradeço desde já de coração. Padrim é uma plataforma de apoio coletivo. Nós já temos aí vários padrinhos e madrinhas que nos apoiam nesse projeto. Estamos muito próximos de alcançar a nossa segunda meta para ter três episódios mensais. Então, agradecemos aí seu apoio. Como é que faz? Só se lá no padrim.com.br, se cadastrar rapidamente. E você pode pagar a partir de um real, o que você puder. Tem lá os níveis de recompensa e as suas colocações. Lorde, Lady, Guardião, Guardiã, Entusiasta, Mecenas. Fique à vontade aí o quanto você puder. Nós agradecemos desde já e de coração por esse apoio. Você pode pagar tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Nacional, internacional, como você puder. E aí, então, vou aproveitar aqui rapidinho para agradecer os nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Alexandre Estrapação Guedes Viana Alexandre de Souza Júnior Anderson Garcia André Trapani Pocignolo Andréa Silva Andressa Cardoso Arthur Cornejo Caio César Damasceno Caio Sérgio Damasceno Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Lyon Cláudia Bovo Eduardo Lopes Héctor Hitter Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Saldanha Henry Scheffer Iago Mardones Iara Grise Jonatas Lima José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Manuel Mácias Marco Sorrilha Mayara Reis Moisés Antiqueira Paulo Henrique Denúnzio Rafael Oliveira Rafael Higino Serafim Rafael Saldanha Rafael Almeida Renata Sanches Rafael Bruno de Oliveira Rodrigo Vieira Pimentel Senhor Pinto Wagner de Andrade Alves William Scaquetti William Spengler E a dois padrinhos anônimos E não se esqueça Quando terminar o episódio Não desligue Porque tem o maravilhoso Recordar a Viver Do William Spengler Que ele comenta Acrescenta informações Muito interessantes Do episódio anterior Então no dia de hoje Ele vai falar sobre A revolta da Chibata Então ouça o episódio Vem com a gente E não se esqueça Do Recordar a Viver Grande abraço E até amanhã No Meia Entrada Apresentado pelo Fronteiras do Tempo E daqui 15 dias No Fronteiras do Tempo Historicidade No Fronteiras do Tempo No Fronteiras do Tempo A sétima arte, o cinema, local onde nós ficamos quase como num culto religioso, todos sentados, em silêncio, olhando para o mesmo lugar e compartilhando a mesma experiência, que são imagens em movimento, acompanhados por som, projetadas em uma grande tela branca. O cinema já faz parte da nossa vida, e um pouco da trajetória desta arte, e também de como ele contribuiu para formar subjetividades ao longo do século XX, é o tema que nós vamos tratar. Muito bem, então, Seá, depois dessas suas belas palavras aí explicando o nosso tema, eu gostaria de chamar aqui e apresentar o nosso amigo do MentadaCast, o senhor Renan Fileto, para dar as boas-vindas. Olá, Renan. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renan Fileto, como já citado aí anteriormente, eu sou do podcast MentadaCast, onde a gente fala de cinema toda semana, e como eu estou num podcast de cinema, um podcast acadêmico, eu gostaria só de colocar uma informaçãozinha aqui para quem não me conhece. Além de falar de cinema, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, e eu também, desde 2016, sou formado em Psicologia, e eu vou tentar agregar o máximo possível aqui com os meus amigos, que sempre participam do Meio Entrada, agora chegou a minha vez de tentar dar uns pitacos aqui no podcast de história dos outros. Maravilha. Esse namoro aí estava longo, né, o Berab e eu já participamos de muitos episódios lá no Meio Entrada, falamos de filmes diferentes, participamos inclusive recentemente de um episódio, foi um crossover, né, e aí o crossover está se repetindo aqui no Fronteiras, né, então com a temática similar, então você vai ouvir o nosso episódio, e vai ouvir o episódio que a gente participou lá no Meio Entrada Cast, sobre um tema muito parecido, que era a masculinidade dentro de um documentário chamado A Máscara em Que Você Vive, ou Mask You Live In, no original, mas no Netflix você pode procurar pelo nome original ou pelo nome em inglês, que as conversas vão se complementar, né, então basicamente você tem dois episódios do Fronteiras e dois episódios do Meio Entrada, uma semana depois da outra. Exatamente, é, então são conversas que se completam e um assunto que é muito importante, porque como você mesmo disse aí no começo, né, o cinema faz parte da nossa vida, existem muitos momentos do nosso dia que a gente lembra de um filme, que a gente lembra de uma situação que relaciona a vida real, a vida imita a arte, né, enfim, que é como dizem, então a gente, além de ser uma coisa que faz parte, por ser, na verdade, uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, não podia deixar de ser também parte da história, né, então é uma coisa que todos os ouvintes devem ter consciência disso, né, mas que existem muitos estudos, os historiadores têm se aproximado muito da produção dos filmes e dos significados que os filmes têm, né, enquanto indústria, enquanto entretenimento, criador de sentidos para as coisas, né, e um dos sentidos, muda as categorias, muda as situações que o cinema cria, é esse que nós vamos discutir hoje, que está dentro das discussões de gênero também, que são muito amplas e multidisciplinares, que é bom que a gente tem o Renan aí, que é o cara multidisciplinar, né, das ciências sociais e da psicologia, porque é o que o tema pede, né, que é o tema das masculinidades, né, que são representadas ali nesse tipo de obra de arte. Mas o cinema tem uma história, né, C.A., já que a gente é um podcast de história, vamos contar uma história aí do cinema, né? Exatamente, né, porque que ele é chamado aí também da sétima arte, né, que é bem interessante um pouquinho disso, né, a gente pode dizer que a história do cinema começa no século XIX, embora ainda não como o cinema propriamente dito, e aí o Renan pode entrar a hora que você quiser aí para contribuir, que você já tem também episódio numa entrada sobre a história do cinema, né, um primeiro episódio especial aí, que é bem legal, então começa ali uma história no século XIX, óbvia fascinação por imagens, né, de imagens em movimento, e algo parecido com o cinema tal que a gente conhece, ocorre com a invenção do chamado cinematógrafo, né, que era uma máquina que conseguia mostrar as imagens se movendo, né, como se fossem várias fotografias, feito meio quase stop motion, basicamente um stop motion, criado lá no século XIX, que as pessoas colocavam a sua cabecinha assim numa câmera escura, e conseguia ouvir aquelas imagens se movendo, né, coisas do cotidiano, um trem chegando, uma pessoa correndo, uma pessoa dançando, né, de uma técnica ali de projeção de luz e sombra, que conseguia dar essa impressão do movimento real que estava acontecendo. É engraçado até a gente comentar que o ser humano, ele sempre foi, vocês como historiadores, mais do que ninguém sabem disso, né, ser humano, nós seres humanos sempre fomos muito apaixonados por registrar coisas, né, parece uma tendência, seja oralmente, seja de forma escrita, e o cinema eu acho que ele vem, principalmente a princípio, como um reforço ou uma comprovação dessa necessidade, porque principalmente o primeiro cinema que a gente fala, né, ele tinha um caráter muito documental mesmo, de registro das coisas. Então, um dos primeiros filmes, por assim dizer, que a gente tem, foi o filme dos irmãos Lumiere, que registrava a saída dos operários da fábrica deles. Então, se a gente pode dizer que existe um gênero primordial, assim, do cinema, com certeza o gênero primordial é o documentário, que já mostra essa necessidade de um certo registro, né, é o ser humano novamente tentando deixar um legado, tentando deixar alguma coisa registrada para quem vem depois, né, isso é bem bacana. É, isso remete a pinturas, né, desde as pinturas das paredes, depois obras de arte em geral, né, de todos os tipos de arte. Fotografia, né, o próprio cinema, ele está ligado ao desenvolvimento da fotografia no século XIX, né, algumas máquinas que captavam as imagens, essa que o C.A. falou, que surgiu até antes, que essa que você colocava o olho, né, que também mostrava algumas imagens, aí existe uma controvérsia, porque isso foi criado pelo Thomas Edison, né, essa máquina, e os americanos, então, meio que ficam naquela. Quem criou o cinema? O Lumière, o Simão Lumière ou o Thomas Edison, né, que é lógico que para os norte-americanos Thomas Edison tem mais relevância. Até o Thomas Edison tentou registrar a patente, se colocar como o pai do cinema e tal, né, tem essa discussão sobre esse desenvolvimento tecnológico aí. Essa história do primeiro filme, eu lembro de uma coisa muito interessante, que é quando o trem veio, né, as pessoas se levantaram, achando que o negócio ia pular da tela, ia pegar elas, né, quer dizer, para a gente não é muito claro, assim, o impacto, né, que a gente só consegue imaginar o impacto que isso teve na cabeça dessas pessoas. É, é bem bacana a gente pensar, assim, como a gente está muito distante, muito não, né, porque para a história não é tanto tempo, mas para nós, que estamos vivos nesse momento, é uma distância histórica relativa, né, mas para a gente ter uma comparação, é mais ou menos uma coisa que está acontecendo hoje em dia com, falando de videogame, com o VR, por exemplo, com essas tecnologias novas, que o pessoal tem essa questão de ter que se adaptar às novas formas de consumir mídia, de realidade aumentada, de realidade virtual, o VR, esses óculos Rift, tudo essa tecnologia de agora, é mais ou menos como se a gente pudesse imaginar o que que foi lá para a galera que viu, né, a chegada do trem na estação, que é esse vídeo que você falou, Marcelo, como foi o impacto, e dando até um complemento nessa polêmica, né, entre o Thomas Edison e os irmãos Lumiere, é legal a gente colocar uma separação, né, que os dois estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né, como grandes invenções da humanidade costumam aparecer, né, ao mesmo tempo em vários lugares, porém, tem um ponto a favor dos irmãos Lumiere, porque os irmãos Lumiere, eles criaram o cinematógrafo, que era uma máquina que desde o começo ela foi pensada e projetada para exibições públicas, lógico que não como a gente imagina hoje em dia, né, um cinema lotado, era bem menor, mas para exibições públicas. Não era um IMAX, não, né? Ah, é, um pouco diferente do IMAX, né? Já o cinetoscópio, que seria a invenção do Thomas Edison, ele foi projetado para uma exibição individual. Então depende muito do que a gente considera o cinema. Se a gente está falando que o cinema, ele é essa contar história com movimento, aí existe essa polêmica, porque os dois fizeram isso. Mas se a gente pensa no cinema como um ambiente social, onde as pessoas consomem uma história, um conteúdo, aí muito provavelmente os irmãos Lumiere saem na frente, porque desde o início eles pensaram numa projeção pública, social, né, de várias pessoas ao mesmo tempo. É só um pouquinho que o Renan fez o comentário comparando as tecnologias, e eu fiquei pensando aqui, lindo, né, comigo, que eu nunca joguei esses VR, né, essas coisas aí, e a tecnologia está avançando, o dia que eu for jogar vai ser um fiasco, né, provavelmente, ou ficar igual as pessoas lá de 100 anos atrás, correndo com essas coisas. E tem um detalhe que é interessante também nessa história aí dos irmãos Lumiere, né, porque o primeiro filme que eles lançaram, exibiram publicamente, foi em 1895, chamava A Saída das Usinas Lumiere, e olha que coisa curiosa, né, eles cobraram um franco à entrada, para as pessoas poderem assistir o filme. Então o cinema já começou, né, mostrando que ele tinha um potencial para ser um negócio que valia a pena ser investido. Então olha que coisa. lá em 1895, quando eles exibiram esse primeiro filme, né, já tinha a ideia de você ter um público que pudesse pagar, né. É, e é interessante até, ainda pegando essa questão de ser cobrado e tal, o cinema, originalmente, ele não tinha, ele não era nem considerado uma arte de primeira grandeza, assim, a gente coloca ele, né, entre as artes hoje em dia, mas ele era considerado entretenimento ou arte de segundo escalão, tanto que ele era muito pensado para operário mesmo, para uma galera de baixo poder aquisitivo. A própria palavra Nickelodeon, depois virou até um canal de TV a cabo, né, Nickelodeon era um dos lugares onde mais pra frente o cinema ia ser exibido e tudo mais, e tinha esse nome justamente porque custava um níquel pra você entrar. Então era uma coisa muito, realmente, pensada pro público, de condição econômica um pouco mais complicada, por assim dizer, né, a gente reclama hoje em dia que, ah, no cinema, o pessoal faz barulho, aí tem o celular e tal, gente do céu, no começo do cinema, a galera bebia, eu sei que tem alguns cinemas hoje em dia que vendem bebida alcoólica também, mas na época não eram esses vinhos chiques de algumas salas hoje em dia, era tipo cerveja mesmo, a galera fumava lá dentro, e existiam muitas sessões de cinema erótico, por assim dizer. Então em alguns casos rolava, sabe, masturbação em público, era um negócio bem complicado se a gente for comparar com o cinema do IMAX que o Marcelo falou de hoje em dia, sabe. Mas é interessante como que a gente tá falando assim, então, década de 1990, aí você dá um salto de 30 anos, pô, acontece muita coisa no mundo, lógico, 30 anos, né, mas mesmo nos anos 10, as primeiras duas décadas, vai crescendo muito rápido em vários países, né, vai aumentando, porque o potencial desse troço acaba se mostrando muito grande, né, chama muita atenção, você tem a possibilidade de falar de muitos assuntos, a gente às vezes tá muito acostumado com a estrutura do filme, com a narrativa, né, assim, uma história que vai acontecendo, mas tudo foi sendo criado ali muito nesses anos todos, né, iniciais, de uma forma muito interessante de observar, né, porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê um filme e a gente vê duas cenas acontecendo, uma cena e a outra, a gente consegue observar a passagem do tempo, mas isso é uma linguagem que teve que ser criada e aprimorada aí nesses primeiros momentos e foi se tornando cada vez mais sofisticada, com potencial maior e com potencial econômico, né, também cada vez maior. E nos anos 20 a gente já tem um surgimento de uma indústria bastante grande, assim, de cinema, né, no caso Hollywood, né. É, a gente tava vendo muito do surgimento, isso é curioso a gente ver porque isso acontece em várias artes, né, tava surgindo uma arte nova de modo que a gente não tinha nenhuma gramática, né, uma linguagem de cinema mesmo. Então, o primeiro cinema, além dele ser documental, como eu já falei, mesmo depois, quando a gente já começou a ter o Meliê, começou a ter uma galera que iria ousar um pouco mais, o primeiro cinema, ainda dessa primeira fase, ele era muito um teatro filmado, né, porque a referência que eles tinham era o teatro. Então, eu botava uma câmera e colocava a peça ali pra rolar e gravava. Com a questão da montagem, né, Marcelo, que aí existe realmente uma diferenciação entre as outras artes, né, até a fotografia mesmo, o próprio teatro e o cinema, porque tanto na fotografia quanto no teatro, você não tem essa questão de montagem, que depois até a Escola Rússia vai colocar montagem paralela, coisas nesse sentido, acontecendo ao mesmo tempo, em ambientes diferentes, a gente não tinha isso e nenhuma outra arte. Tanto que a gente coloca normalmente a montagem como uma característica única e exclusiva que marca realmente uma nova linguagem pro cinema. É, que o primeiro que vai pensar isso enquanto uma categoria, uma linguagem específica é o Eisenstein na Rússia, né? Tanto que o encuraçado Potemkin é estudado até hoje como aula de montagem, né? Aquela cena do carrinho de bebê descida das escadarias, né? Como as câmeras trocam a montagem que te leva a uma aflição, né? Pensando já a transição de cena como linguagem de cinema, né? Os russos tiveram muita contribuição também em relação a isso. Mas tem uma coisa... Você é o comunista. Como um vagabundo. Você está tentando fazer uma doutrinação aí que eu estou ligado, mas beleza. Não, não, não. Eu não estou entrando ninguém, não. Eu sou só... Eu sou só como é que é mesmo. É mau caráter, é péssimo profissional e doutrinador. E a gente veio fazer uma balburia. Pronto. Exatamente. Fechado, fechado. Não, mas tem uma coisa que é interessante que você estava falando da questão do teatro, né? E uma coisa que me vem em mente, né? Até me ligou, eu não sei, talvez seja até para pensar em outro momento, mas tem uma coisa que é interessante que é em paralelo, né? Enquanto o cinema está lá reproduzindo a coisa muito teatral, né? Sobretudo o cinema mudo, você tem, por outro lado, no rádio, florescendo a radionovela. É uma forma de contar histórias no rádio. E aí, eu não conheço nenhum estudo nesse sentido. Talvez seja um tema de pesquisa interessante para ser feito. Se alguém tiver, me indica nos comentários, que é legal. Como é que essa radionovela influenciou o próprio cinema? Porque você pega, por exemplo, o caso lá do Orson Welles, né? Que ele faz ali uma dramatização da história do Invasão dos Mundos, que as pessoas entraram em pânico, né? E depois você vai ter uma dramaticidade, um suspense, não mostrar direito o que estava acontecendo, que o cinema depois vai adotar isso também como uma linguagem, né? Até a questão dos diálogos, das interpretações, né? O ritmo das falas entra muito depois na questão do cinema. Eu estava fazendo essa pequena reflexão aqui em relação a isso, né? Porque, só por já puxar o gancho, né? O cinema mudo, ele vai ter muito aquela questão das expressões faciais. Em alguns cinemas, você tinha lá, você foi assistir um filme, aí você sentava lá na sua poltroninha, colocou a sua cartola, né? Dependendo da cidade onde você estivesse, sobretudo na Europa da Bela Epoca, e aí você tinha uma orquestra lá tocando as músicas do filme, uma orquestra inteira tocando, né? No meio que lugar baixo, você vê as imagens e uma orquestra tocando ao vivo, né? Porque você não conseguia ainda inserir o som junto às imagens, mas tinha uma sincronização, né? Interessante, nesse sentido de entrar a música ao vivo ali. Então, você tinha duas linguagens, dois espetáculos simultâneos acontecendo naquela experiência do cinema. É, às vezes uma orquestra, às vezes um piano, né? Dependia muito da riqueza ali de quem estava vendo, né? Mas, essa coisa do cinema muda interessante porque toda essa linguagem vai sendo criada aí nesse momento, essa coisa da produção, e a gente tem o surgimento de filmes, longa-metragem que se tornaram, assim, muito importantes. Tem o caso lá do filme O Nascimento de Uma Nação, de 1915. Ah, eu esqueci o nome do diretor agora. O Griffith. O Griffith. É, eu ia falar Griffin. Eu fiquei pensando no Peter Griffin aqui do Family Guy, né? Enfim. Que causou um grande impacto, inclusive teve, olha só, o cinema já com o impacto que ele causa em 1915. Ele teve uma influência no ressurgimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né? Por conta da temática do filme que era da Guerra Civil Norte-Americana e havia ali uma certa passação de pano com o racismo, né? Com a discriminação racial nos Estados Unidos, né? E já era um filme de longa-metragem, um filme que ganhou vários prêmios, virou um grande sucesso, né? De público e de crítica naquele momento ali. Eu acho que dá pra dizer que esse filme, especificamente, lógico que existiam obras antes, o cinema como arte, ele vai estar o tempo todo carregado de política, de questionamento e tal. Mas eu acho que com esse filme do Griffith, principalmente, foi quando a gente teve um primeiro debate do cinema enquanto uma arte que, a gente vai voltar nisso mais pra frente, né? Que forma opinião, que traz questionamento, que pode moldar certos comportamentos. Eu acredito que foi com o Griffith que a gente teve esse primeiro impacto do cinema enquanto mídia barra arte, né? E é legal a gente falar também que, mais ou menos nesse começo do século XX também, a tecnologia foi avançando, né? A questão de câmera, coisas nesse sentido. E a gente teve um surgimento, já que a gente tá falando de história, né? A gente teve um início, um surgimento das celebridades, né? Do cinema. Principalmente quando o polo cinematográfico mudou pra Hollywood. Porque é uma coisa bem curiosa. A tecnologia anterior, ela não dava uma resolução de imagem muito boa. E, além do mais, a gente ainda mantinha, como eu falei antes, dessa ideia do cinema como teatro filmado, né? Com o avanço da tecnologia, começaram a ter closes. Olha que louco isso, que é uma coisa muito básica pra gente hoje em dia. E aí, com os closes e o avanço da tecnologia, foi possível que as pessoas que iam no cinema, né? Que iam nesses lugares que exibiam filmes, pudessem reconhecer os atores. Então a galera começou a falar, nossa, olha só, é o mesmo cara, o mesmo ator do outro filme. E essas pessoas começaram a se tornar artistas e celebridades porque o avanço da tecnologia promoveu o reconhecimento deles. Isso é bem interessante também. Muito bom. Verdade, cara. E aí começam as fofocas também, né? Tudo mais. Sim, sim, sim. Fulano, casou com o Beltrano, traiu com não sei quem. Gente, aí tem aquela coisa da vida privada que se torna pública. Tem um monte de discussões paralelas ali que são... Essa coisa de vida pública e privada é do século XIX, mas que, enfim, entra ainda e no século XX tem um impacto com essa criação dessas celebridades. Que tem ligação também um pouco ali com o que o Ceará falou, a questão da radionovela e como que isso tinha um impacto social também. Aqui a gente está falando do surgimento de uma certa cultura de massa, né? São produtos culturais fabricados, e pode pensar também como indústria, que vão atender um nicho de entretenimento, de pessoas que querem consumir aquele tipo de história, aquele tipo de situação, né? Porque assistir o filme, como o Ceará disse no começo, é uma experiência, você tem um monte de sensações, né? Você fica lá, ah, o homem de ferro morreu, e choro, e choro, né? Enfim, mas isso começa a ser explorado, né? Porque as pessoas gostam disso, gostam de reconhecer os artistas, gostam de reconhecer as histórias, sentir essas histórias, então isso vira um bom negócio, né? Já era, mas foi se tornando cada vez mais um negócio mais bem explorado, né? É, e tem uma questão bem interessante, né? Quando a gente fala aí do cinema, quando a gente pensa em cinema, acho que aqui a gente tá meio com o senso que a gente tá trabalhando isso, né? A gente tá falando do filme, do longa-metragem em si, e tá falando também dos espaços e de uma cultura cinematográfica, né? Que você ia assistir o filme, assistia o filme na sua casa, que às vezes existe uma cultura que foi criada aí ao longo do século XX, e tem um detalhe que é bem interessante, né? Que aí entra essa questão da cultura de massa que o Beraba tratou, que eu já até queria puxar mais pra gente falar mais disso, inclusive, né? Que você vai ter, por exemplo, muitas comunicações do governo em determinado momento, sobretudo nos anos 30, nos anos 40, eram feitas em cinema, né? Durante a Segunda Guerra Mundial tinha um boletim de diários, né? Tem um filme nacional que eu gosto bastante dele chamado Cinemas, Aspirinas e Urubus. É ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. É lindo esse filme, né? Tem o João Miguel, um ator fantástico, né? Que é a história, vou só dar uma sinopse pra não estragar a experiência de ninguém, é a história de um alemão que ele trabalha pra Bayer, né? E vai passando pelas cidades do sertão do Brasil com um caminhão e na qual ele exibe um pequeno filme publicitário da Aspirina e depois ele vende Aspirina. Então mostra essa primeira experiência de pessoas no Brasil profundo da década de 40, do período Vargas ali, conhecendo o cinema. Na própria Alemanha, por exemplo, você tem uma cineasta muito famosa, que aí eu não vou conseguir talvez reproduzir o nome dela, que é a Leni Rensfestal. Tá aceitável, seu alemão. Então, perdão pela pronúncia aí, né? É a Helena Berta Amélie Leni Rensfestal, que ela foi uma das grandes cineastas do nazismo, ela morreu em 2003, já com 101 anos, na qual ela filmava uma estética ariana, uma estética cinematográfica bem de acordo com o regime, e acusada então depois de racista, é bem interessante a história dela, já ainda no ostracismo, ela faz um filme na qual ela filma negros, né? E ela mostra as características da raça, né? Então ela muda, muda o polo, mas continua com o pensamento racial, né? Ai, meu Deus do céu. Ela não entendeu muito bem por que ela caiu no ostracismo. Então falando que eu sou racista, eu vou fazer um filme só com o Brito, você vai ver só, mas aí ela pega e fala, pá, mas tu tem racista. Não, minha filha, você não entendeu, minha filha. Calma lá, né? É, mas isso acontece até hoje, tem gente que não entende. Parece o meu amigo aqui também, eu sou amigo. Pense que eu sou homofóbico, eu tenho um monte de amigo que é gay, né? Enfim. Exato. Eu queria puxar justamente isso, né? De como é que o cinema, então, ele foi usado por ideologias políticas, visões de mundo, no que a gente vai chamar aqui, então, de cultura de massa. Aí eu vou deixar que os senhores explanem mais sobre isso. Ah, eu vou deixar que o Renan fale, que ele é o nosso homem multidisciplinar. Pode começar, Renan. Então, acho que é legal a gente pensar que o próprio papel da arte, de modo geral, ele gera uma discussão de um episódio inteiro, mas assim, quando a gente fala de artes em geral, de forma geral, elas servem pra você comunicar um sentimento, ela tem todo um caráter histórico, ela tá situada num determinado momento histórico, ela tem todas essas questões que a gente poderia entrar, né? Mas uma das funções, por assim dizer, que eu acho bem interessante, e eu acho que tem a ver com essa questão como indústria de massa e tudo mais, é que o cinema, ele tem um caráter pedagógico, como várias outras artes também têm. E eu acho que quando a gente fala de uma indústria de massa, né, a gente pode pegar muito por esse lado. A gente pode citar o Walter Benjamin, por exemplo, que ele tem um livro que eu li na época da faculdade, que eu gosto bastante. Walter Benjamin, ele era tudo, basicamente, né? Ele era filósofo, ele traduziu, ele era ensaísta, o cara fez tudo e ele, inclusive, tinha um papel muito importante nessa crítica da arte, ele era um crítico cultural, se é que a gente pode dizer isso. E o Walter Benjamin, ele batia muito na tecla de que o cinema, ele, pela reprodutibilidade que ele tem, né? Que você tem a mesma cópia do Vingadores, como o Marcelo falou, indo pra todos os cantos do mundo, ele perderia um pouco essa aura de obra de arte única, por exemplo, por que que a Monalisa, ela causa esse fascínio e ela tem esse valor inestimável? Porque só existe uma, né? Você tem que ir no Museu do Louvre e ver e ver naquelas, porque todo mundo que fala que vai no Museu do Louvre e vê de muito longe, então, tem toda essa, existe um encanto, né? Existe essa questão. Quando a gente fala do cinema, ele perde essa aura e ele passa a ter uma outra função que é muito mais essa função de ajudar na criação de um imaginário, na transmissão de uma ideia, de uma cultura, que é justamente essa questão da indústria de cultura de massa. Não é à toa que, como o CEA já colocou um pouquinho antes também, que os regimes fascistas, de modo geral, eles se utilizavam muito desse tipo de questão, porque o cinema, ao contrário do livro, por exemplo, ele é muito próximo da forma como a gente encara o mundo. Quando a gente está na nossa experiência individual, a gente tem uma experiência que ela é audiovisual, você pode fechar seu olho e tudo mais, mas normalmente você está encarando o mundo com o olho aberto, que é a questão visual, e com os ouvidos captando tudo que acontece em volta. Um livro, com todas as maravilhas que um livro pode ter, é outro tipo de experiência. Então o cinema, ele tem um poder didático, pedagógico, muito forte, por conta dele ser a experiência de arte, de uma certa forma, mais próxima, e que pode ser reproduzida em larga escala. Então a gente tem, por exemplo, o Bastardos Inglórios mesmo brinca com essa questão dos nazistas terem uma paixão pelo cinema muito grande e tudo mais. Então eu acho que o cinema, ele é a indústria de massa por excelência, assim, eu acho pouco provável que outra arte chegue e atinja tanta gente quanto Vingadores Ultimato atingiu, por exemplo, recentemente. Eu acho que é bacana a gente pensar por esse lado também. Apesar que hoje em dia já tem as discussões que os videogames, eles têm uma amplitude muito maior, né? Você tem as narrativas do videogame, a interatividade, mas isso é outra questão que dá ali outro episódio e outros temas, né? É, e entra a questão do acesso também, né, Marcelo? Eu acho que o cinema, ele tá em todos os lugares. Eu amo muito o meu PS4, mas eu entendo como ele é inacessível pra muita gente, né? É verdade, tem razão. O Hichoto Canudo deveria ressuscitar e reescrever, ao invés do Manifesto das Sete Artes, talvez o Manifesto das Oito Artes, incluindo aí o videogame também. E você vai esquecer os quadrinhos, assim, então, deliberadamente. Ah, é, a nona arte, verdade, os quadrinhos, verdade, a banda desenhada, nós não podemos esquecer. É isso, os caras são tão... Ninguém dá bola pros caras dos quadrinhos. Que é interessante, eu posso aproveitar o gancho pra trazer uma curiosidade? Por favor. Aqui tem informação, Renan, pode entrar, a informação é sua. Aqui tem, é isso, aqui tem informação. Uma curiosidade avulsíssima, mas é interessante. A gente tava falando de cinema e quadrinho, né, e a gente não pode esquecer que os dois estão dentro da mesma categoria, porque tanto o cinema quanto o quadrinho, eles são arte sequencial, né? É que, como a gente falou no começo, o cinema, ele dá essa ilusão de movimento, né? Através de, normalmente, 24 quadros por segundo. 24 fotos que são tiradas por segundo, são colocadas lateralmente num filme, falando como era feito antigamente, né? Lateralmente num filme, e o nosso cérebro, o nosso olho, todo esse aparato que a gente tem, ele emenda as fotos e parece um movimento. O quadrinho é tão arte sequencial quanto o cinema. Então é interessante, porque como no quadrinho são desenhados vários quadros, no cinema são fotografados vários quadros, são colocados lateralmente pra gente não perceber essa montagem, mas são primos, pra dizer o mínimo, né? Sim, sim. É verdade. E isso me lembrou uma outra curiosidade, que é a vulsa, mas nem então, que é essa coisa dos quadros, como que tem um processo do nosso cérebro que dá essa ilusão, é uma ilusão de movimento mesmo, é uma coisa que a gente naturaliza muito, tá se movendo ali as imagens, né? E faz muita diferença essa coisa dos quadros, né? Eu lembro quando eu fui ver O Hobbit, o primeiro, acho que foi o primeiro filme, se eu não me engano, corrijam, que foi filmado em 60 quadros por segundo, né? Sim. Cara, eu lembro que eu assisti, eu fiquei muito incomodado, acho que parecia que o filme pra mim tava assim, acelerado, sabe? Tchut, 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 assim. Eu lembro, quando eu lembro de eu ver nesse filme no cinema, eu fico vendo aqueles monte de anão andando super rápido, tchut, 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 assim, porque foi muito estranho. Não, a cena de imóvel ebbing, elfo, velho. Não, elfo, não. Orcs. Orcs, eu fiquei muito louco, achei muito louco. E é isso, é como que, eu não sei, eu acho que, não sei se os outros filmes hoje em dia são assim, se eu já acostumei, meu cérebro já se acostumou, né? Não acompanho todas essas discussões de tecnologia, mas elas são, essa coisa da ilusão é muito importante. Mas até voltando aqui à questão da massa, da cultura de massa, tem essa coisa da comunicação, quer dizer, você tem um poder político e você pode reforçar imagens por meio dessa massificação, né? Todo mundo vai ver a mesma coisa. É lógico, o ouvinte às vezes tem contato ou não com as discussões, as discussões das ciências sociais, da antropologia, dentro da semiótica, né? Tem muitas formas de se pensar, de problematizar essa ideia dessa massificação. Dizer assim, bom, eu vi Vingadores, eu tive uma sensação, o Renan viu Vingadores, teve outra sensação. Por mais que todos nós tenhamos visto a mesma imagem, isso não quer dizer que a gente teve a mesma compreensão e tudo mais. O fato é que todo mundo está vendo a mesma coisa, né? Então, de certa forma, isso cria linhas, assim, de interpretação do mundo, que inclusive tem relação com o que a gente vai falar ali daqui a pouco, né? Que é a questão das masculinidades. E o impacto disso é muito grande, né? Porque você tem, são criados heróis, você teve ali a criação de vilões, né? Por meio de margem, no nazismo, isso aconteceu em outros regimes ditatoriais também, que aí juntava outras mídias, né? Porque censura à imprensa, não pode falar mal do Stalin, então, que... Aí é só você ficar glorificando o cara em todo lugar que vira Deus, né? Você junta com a educação, né? Junta com outras coisas que vão criando essas formas de pensar. Eu lembrei de duas coisas, daquele documentário do Zizek lá, que é o guia ideológico, né? Que é muito interessante, que ele dá um dado curioso, que eu aprendi nesse documentário, né? Que o cinema soviético, os filmes, o drama principal, só se resolvia quando Stalin aparecia. Então, tem uma história de um casal que se separa por causa da guerra e eles voltam a se reencontrar quando Stalin tá junto, tá na presença, né? Então, é como se o Stalin resolvesse todos os problemas. Então, o cinema soviético... O Stalin é o deus ex-máquina, né? Do cinema. Exato, né? É o poder daquele bigode, né? Aparecer ali o grande irmão. E tem uma coisa que é legal, que é da antropologia, eu até tinha comentado rapidamente aqui em off, você tem um sociólogo barra antropólogo francês chamado Marcel Moules, né? Um dos grandes nomes dessa ciência. E ele tem um relato bem interessante, tem um livro chamado Sociologia e Antropologia, que ele escreve lá no começo do século XX ainda. E tem um capítulo que chama Técnicas Corporais, né? Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido, tava internado num hospital em Paris, e ele começou a reparar que aquelas enfermeiras estavam andando de um jeito diferente. Ele falou, mas as francesas não andam assim. Ele falou, mas eu já vi esse andar em algum lugar. Aí ele falou, eu lembrei exatamente de onde? Do cinema, né? Elas tão andando como as atrizes americanas. E ele percebeu, então, como é que o olhar para essa forma de andar começou a modificar a forma de andar das francesas. Que é essa técnica corporal, essa forma de, essa postura que a gente adota, e cada cultura tem a sua postura que afeta no corpo, guarda essa informação que ela é importante, como que o cinema influenciou nessa parte. É muito legal esse texto. Vai ter referência dele no post aí para vocês poderem ter acesso a ele ou procurarem o livro para ler. Tem estética, né? Quer dizer, tem formas de comportamento, tem muita coisa sendo colocada ali que tem um impacto, né? Que a gente não consegue, não pode ignorar de forma nenhuma. Exatamente, né? E essa questão de algo que chega a todos e mobiliza a todos, você tem, por exemplo, no começo do século XX do Brasil, no período Vargas, né? Filmes mostrando o valor da educação física, né? Votorantim fazendo algo como os Lumière fizeram, né? Mostrando a fábrica, todas as etapas de produção, um filme longuíssimo, né? Mas muito bem, muito bonita a direção, inclusive. Muito similar vai acontecer, né? E depois esse cinema sendo utilizado para criar, de fato, subjetividade, criar personagens históricos. A gente olhar, por exemplo, a questão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o cinema construiu uma imagem dos nazistas como os grandes vilões de todos os tempos, né? A encarnação do mal. Não que o governo nazista fez, não foi terrível. Sim, foi muito terrível. Só que o cinema ajudou a construir eles como os grandes vilões e, especialmente, os norte-americanos, né? Como os grandes heróis que salvaram o mundo dessa grande ameaça que podia destruí-lo, né? Você tem todas as loucuras nazistas, nos anos 70, do auge da Guerra Fria, né? Os chineses, os russos, né? O Golden Finger, né? Essas coisas todas como o grande mal contra o mundo, né? E que cabia, então, ao Ocidente salvar este mundo, essa ameaça de comunistas. É verdade. Eu queria puxar um gancho, a gente já vai entrar na questão, acho que a gente está quase entrando na questão das masculinidades, né? Que vão ser criadas pelo cinema, mas eu queria lembrar aqui para o ouvinte, como é que, de novo, né? Nosso negócio aqui é a história. A gente está falando muito de cinema aqui e estamos falando desses períodos que o cinema está crescendo como indústria, né? E você tem alguns filósofos, os antropólogos falando sobre isso, os sociólogos, né? Pensando cinema, indústria de massa e tal. E, por enquanto, não falamos ainda de historiadores, né? Os historiadores, como são, assim, uma categoria, assim, de gente muito séria, né? Muito sisudo, que gostam do passado, né? Assim, como ele aconteceu, uma coisa muito séria, né? Não deu muita bola para o cinema em um bom tempo, né? Apesar de nós termos passado por uma chamada revolução das fontes históricas já na década de 30, né? O cinema, só por volta da década de 70, ele começa a ter alguma relevância nos debates historiográficos. Que essas discussões das outras ciências sociais começam a reverberar na ciência histórica, né? Na medida em que começou-se a perceber que o cinema criava, moldava uma visão de mundo que não podia ser ignorada pelos historiadores. E aí começa, a gente começa a refletir sobre a coisa da produção, né? A criação de significados pelos sujeitos históricos, né? Como que isso é montado, né? Então, por exemplo, vai fazer um filme histórico? Essa é uma discussão que a gente tem muito quando se pensa, assim, o ensino de história através de filmes. Todo mundo aqui já teve um professor que falou assim, agora já a aula é sobre Segunda Guerra. Agora ele bota um filme da Segunda Guerra. E aí, gostaram? Foi assim que aconteceu. Palmas, né? Enfim. Aí os alunos ficam assim, e o professor vai passar filme. Oba, vai enrolar, né? Ah, é triste. Mas enfim. Tem aluno até hoje que acha que filme é enrolação, passar filme, né? Eu dou aula na faculdade e acontece isso. Passar um filme e tá enrolando, né? Por quê? Porque os historiadores têm trabalhado com filme pensando muito nessa coisa da produção, da criação de um discurso, principalmente quando é um filme histórico, né? Criação de uma narrativa que reforça uma historiografia. É quase como se fosse criação de uma historiografia, né? Pensando assim, num termo que tá muito em moda hoje em dia, que é a história pública, né? Que é a ideia, assim, de uma história fora da academia que cria uma narrativa. Você pega filmes de história do Brasil que são interessantíssimos pra ver isso, né? Por exemplo, aquele Independência ou Morte do Tarcísio Meira. A gente já falou disso nesse filme em outros episódios, né? Um milagre de vezes. Um milagre de vezes, né, cara? Ai, ai. Que mostra o Tarcísio Meira todo bonitão lá. Dom Pedro I. Independência ou Morte. Inclusive, acho que isso toca ainda a nossa abertura ainda, cara? Toca, né? Toca, toca. Toca, opa. Tu pode crer. Aquela veta. Caralhas! Vocês querem supliar o Brasil! Tarcísio Meira. Garastrão. Garastrão. Então, você cria, pô. Ai, você bota isso no contexto. Ah, isso foi lá em 1972. É editado da militar. Então, tem tudo sim que você levar em conta. Esses contextos. Os filmes falam muito desses contextos. E é muito importante, muito interessante. a gente olhar pra isso com essa lente do historiador também, né? O que é importante deixar registrado, né? Porque quando o historiador vai olhar o filme, vai assistir a uma... essa obra de arte, ele encara ela como um conjunto que uma série de questões tem que ser levada em contas, né? O Marcos Napolitano, que é um professor da Vizade de São Paulo, vai ter link no post. Aí ele tem um vídeo bem interessante, uma palestra que ele dá pra professores, né? da rede pública do estado de São Paulo, na qual ele roteiriza exatamente como é que deve ser esse trabalho do professor em sala de aula com o cinema, né? Entender a linguagem. Não é necessariamente pro historiador, no caso de um filme histórico, a história que esse filme conta, mas como ele conta essa história? A gente não vai achar, vai ver um filme que os diálogos foram exatamente assim que aconteceu. Mas por que a história foi contada desse jeito, né? Vamos pensar aí numa biografia, né? A biografia do Cazuza, pra gente sair lá do Dependência ou Morte, né? Foi um filme recente. Por que o Ney Mato Grosso foi excluído do filme? É uma pergunta que se é feita a diretora, né? O Ney Mato Grosso não aparece na história do Cazuza. A gente sabe, historicamente, que o Ney Mato Grosso foi um personagem dos mais importantes na vida do Cazuza. E ele não tá na biografia. Então a história da vida do Cazuza, do Agenor, na Charameu, contada no cinema, ignorou uma personagem importantíssima na vida dele. Quer dizer, mas houve uma intencionalidade da diretora ao fazê-lo. Não sei se foi por um ponto de vista artístico, não apresentar um outro personagem, ou porque não queria realmente lidar com o artista ou qualquer coisa parecida. Inclusive, eu queria dizer, sim, que é uma coisa importante, você ama. Que eu leio muita biografia, mas eu não me lembro a última que eu li, cara. Eu peguei essa referência aí. Entendedores entenderão. Vamos lá. Pode continuar. Todos entendemos a referência. Enfim, Conterrâneo do Renan. O Renan é aqui de São Sebastião, ele é... Não, eu sou de Ubatuba, eu sou de Ubatuba. Eu sou de Ubatuba. É um Paraná. Ubatuba. É um caissara. É importado ele. Ele é um caissara como eu. Mas então, isso que você falou, bem legal, cara. Eu te cortei com essa piada infame, mas essa coisa, como contar a história, e isso tem sido, esse processo de desenvolvimento da linguagem, né, no cinema, já tinha sido feito antes, o que aconteceu foi que os historiadores não tinham se ligado nisso. É interessante como até hoje, o impacto, uma história contada no cinema, ela tem, lógico, por aquilo que o Renan falou, essa coisa, esse aspecto visual, essa coisa toda, chama muita atenção, ela tem uma força muito grande, muito maior do que a que nós temos nos livros didáticos, mesmo aqui nesse podcast, enfim, o impacto é muito maior. Cria imagens, por exemplo, a imagem que as pessoas têm de escravidão, muito ligada às novelas da Globo, de escravidão, então é como se você transformasse uma historiografia, uma história, em uma imagem que é a imagem que aquele diretor, que aquele roteirista, escritor, quis criar ali naquele momento, por isso que ela é um discurso historiográfico também. Exato, o Império é sempre vilão, as forças do Império são sempre vilãs nas duas produções históricas da Globo, numa postura muito pró-república, colocando ali ainda o Império como um vilão, isso acontece em muitos momentos, em várias produções cinematográficas da Globo, ou você pensar, por exemplo, os Anos Dourados, que depois repete o elenco dos Anos Rebeldes, então você tem aí, isso não é desproposital, você repetir o elenco, você contar essas histórias, ajudar a contar uma história da República, pela TV, que não é cinema, mas trabalha ali com as ferramentas e a forma de contar a história é basicamente a mesma, só muda ali talvez o orçamento e um pouco de enquadramento, pensado em tamanho de tela, questões técnicas, mas a forma de contar essa história é muito, é basicamente a mesma, e o cinema contribui para isso. É, e você pega, por exemplo, no caso norte-americano, você tem um ambiente lá nos anos 60 e 70 de luta pelos direitos civis e começa a surgir, ganhar força um cinema negro americano para reforçar, para mostrar, às vezes, com ficção, ou para reforçar uma ideia da independência, da estética negra, que começa a aparecer e que está ligada a esse crescimento desses movimentos sociais de negros nos Estados Unidos, fora do cinema. Então, as coisas vão caminhando. Mas é aquela coisa do diálogo, as artes que vão dialogando com a sociedade e vice-versa. Não é o cinema que impõe tudo também, não é uma coisa assim, o cara fez um filme, pronto, todo mundo pensa igual. Não, o filme que o cara produz, se ele quer que tenha sucesso, ele vai fazer, dialogando com esses anseios da sociedade. A não ser que ele queira fazer uma obra totalmente alheia. Complementando o que você está falando, dando o exemplo, um Capitã Marvel, nós assistimos recentemente, só é possível no cinema da década de 10 do século XXI. É porque você tem um movimento da sociedade, um discurso da sociedade que quer ver isso no cinema, quer ver essa representação no cinema. Então, o cinema também é um negócio, é uma indústria, essas narrativas também entram nesse bojo do que as pessoas querem ver. E é interessante também, aproveitando, fechando o gancho entre TV e cinema, que o Marcelo falou um pouquinho do Black Exploitation, que era o movimento do cinema negro, e esse movimento ele veio entre outras questões, muito por conta de que os negros eles não tinham espaço, e aí a gente finalmente, a gente começou a avançar em relação a isso, mas assim, ele veio porque os negros no cinema até então eles tinham papéis normalmente, preferencialmente por parte dos diretores, papéis secundários, papéis de subalterno, que reforçava muito um certo estereótipo, que pegava e vendia uma imagem, essa questão de criar uma subjetividade, criava um imaginário muito prejudicial. E a gente pode falar a mesma coisa em relação às novelas, aproveitando que o CA falou da televisão também, as novelas, a gente fala sobretudo da Globo, que é a grande produtora de novela do Brasil, mas as novelas da Globo até década de 2000, pelo que eu me lembro, no começo dos anos 2000, elas tinham personagens negros em papéis secundários, era muito reforçada a ideia da negra como uma empregada doméstica, eu lembro até hoje que a primeira novela do Manuel Carlos que teve a Thaís Araújo como Helena, salvo engano, foi uma novela que causou um fervoroso debate e tudo mais e a gente não está falando de 1970, a gente está falando de 2000, então o Black Exploitation ele veio como um movimento negro para colocar negros como protagonistas e a gente pode falar inclusive atualmente do próprio Jordan Peele que ele vai muito nesse sentido que a gente está falando de que precisa ter um cinema onde negros tenham o papel de protagonista, sabe, os negros são protagonistas no mundo de modo geral então assim a gente tem soluços de uma certa forma da indústria de massa de colocar negro como Pantera Ney que é um excelente filme e tudo mais mas precisa ter uma espécie de movimento cinematográfico para competir nesse duelo de narrativa nesse espaço mesmo o Jordan Peele que é o diretor do Corra que mais recentemente lançou aquele Us, né que em português ficou o Nos ele já deu declarações falando cara, eu não tenho intenção de colocar atores brancos né, caucasianos como protagonistas porque isso já tem então a gente está falando justamente dessa disputa por espaço mesmo por ocupar a mídia isso é muito legal, né é verdade e o próprio Corra discute isso que você está falando a discussão do Corra é essa, né é essa o negro aqui para viver no mundo dos brancos tem que ser o cara que se comporta em determinado padrão nem que a gente tenha que forçar que você se comporte desse jeito lavando a sua mente e tem o Us também, cara que aí ele colocou isso eu não vi ainda eu preciso muito assistir cara, eu preciso muito assistir esse filme você viu, né Renan eu vi, a gente chegou a gravar pode crer agora essa discussão do Black Exploitation que surge dessa nossa nesse papo da relação do cinema com a sociedade que os operadores começaram a trazer junto com outros cientistas sociais que a história é mais legal né, enfim me lembrou de um link aqui para a gente já partir para o tema um dos temas desse episódio também que é da masculinidade porque no Black Exploitation você tem um personagem paradigmático que trata da masculinidade que é o Sweet, Sweet, Sweet Richard Houndtree que fez o papel do direitivo particular John Shaft que tem aquela música icônica que pode até pôr pra gente aí eu acho que é um bom gancho para a gente começar a discutir masculinidade no cinema exatamente Beraba então o episódio eu vou usar aí com passado um tempo razoável mas tenho certeza que o ouvinte está curtindo o papo porque a gravata está sendo muito legal mas é isso a gente está falando sobre o tema e o que é interessante uma coisa que a gente já disse aqui muitas vezes o nosso ouvinte já sabe e o do 20 Novo pode aprender e é bom sempre repetir que é a questão do que a gente chama de historicidade não é só o nosso programa de entrevistas não é um nome bonito para o programa de entrevistas mas é a questão de que objetos têm a sua história então quando a gente fala da masculinidade a masculinidade também é algo histórico ou seja ela não é naturalmente dada quer dizer ser homem ser masculino nem sempre foi assim como é hoje e não será assim como é hoje daqui a 100 200 anos porque ele é também fruto da sociedade da história então é uma construção da realidade social que forma alguns conceitos que formam subjetividades formam posturas em relação ao mundo técnicas corporais então a masculinidade tem sua historicidade e é um pouquinho disso que a gente vai falar agora exatamente é como no exemplo que eu chamei há pouco do filme do Sheft que é um filme da década de 70 que você tem então o personagem ali que é policial e o cara é galanteador vamos dizer assim então ele tem todas as mulheres amam ele ele é forte ele pega os bandidos e tal então ele está sendo reproduzido no cinema um tipo de comportamento que é considerado aceitável para o homem no caso tem uma discussão racial para se fazer que é aquela coisa do homem negro americano mas que no âmbito geral entra nesse espaço de masculinidade de discussão de modelos e esses modelos eles foram sendo reproduzidos criados e recriados de novo em diálogo com a sociedade uma conversando com a outra mas que estão sempre presentes e que devido a esse grande impacto que o cinema tem acabam se tornando como o próprio nome diz modelos em formas consideradas ideais de masculinidade como ser homem dentro da psicologia mesmo Marcelo a gente eu sigo a análise do comportamento como abordagem mas de modo geral a psicologia fala muito isso da questão de como que esses modelos mesmo que você colocou eles são fundamentais na formação do indivíduo como ele se desenvolve e tudo mais e a gente pode até dar um salto nesse sentido para falar um pouco sobre a importância de ter modelos diversos a gente fala muito de diversidade hoje em dia no cinema e é importante a gente falar um pouco desses modelos diversos para a gente tentar evitar um pouco essa coisa que o cinema fez durante muito tempo de você normalizar ou normatizar um tipo de masculinidade só o Ceá falou da questão da historicidade que a masculinidade ela não está ela não cresce no vácuo ela está imersa em relações de poder e tudo mais e o cinema ele vem gerando ao longo desde a sua origem um conceito de masculinidade que também podemos ver que já está mudando mas que de uma certa forma tem uma parcela de responsabilidade até mesmo pela masculinidade tóxica que a gente vê hoje em dia essa questão do cinema fornecer modelos ele forneceu muitos modelos ao longo da história que foram reforçados que foram martelados a nossa cabeça que usando um termo de psicólogo é no mínimo desadaptado para a realidade de hoje em dia se é que foi adaptado para alguma realidade então o cinema tinha a questão ligada mesmo ao tabaco bebida o cinema essa questão que eu falei das celebridades que eu citei antes as celebridades elas são um modelo em excelência porque elas aparecem em todos os lugares elas são rostos que a gente consegue identificar muito fácil então quando você coloca por exemplo um cigarro na mão do Marlon Brando você não tem uma propaganda melhor do que essa porque o Marlon Brando ele não é só um ator ele significa várias coisas ele é um exemplo de homem a gente pode falar se é um bom ou mau exemplo mas é um exemplo de homem ele tem essa coisa viril ele normalmente está bem acompanhado então você não vende somente o cigarro você vende todo esse pacote que vem junto através desse modelo que o cinema vem desde o começo do século XX trazendo pra gente então a gente tem legal deixar claro que todo mundo aqui gosta de cinema mas como qualquer outra coisa que a gente consome na vida a gente tem que começar a ter esse tipo de olhar crítico a gente não pode ser somente uma esponja porque principalmente os filmes antigos eles estão muito presos numa época e é complicado a gente não tomar cuidado com algumas coisas e conceitos que o cinema vende exatamente falando eu lembrei por exemplo do filme do Bunuel na fase que ele estava exilado no México que ele produzia três filmes por ano que é o chamado EL que é uma história de um homem que ele é tão ciumento ele é tão possessivo em relação a esposa dele que é bem mais jovem do que ele ele já tem uma certa idade é um homem muito bem sucedido tem uma esposa mais jovem que ele a vê traindo em todo lugar então todo lugar que ele olha ele vê a mulher traindo ele tem todo um desdobramento da história como ela termina como ele termina não é um final feliz mas o que trabalha também com essa ideia da masculinidade que o Renan está falando que é bem interessante filme preto e branco se não me engano acho que era de 47 48 que é bem interessante que vai discutir também essa questão aí da relação do homem com a sua esposa e com o seu objeto de posse do que como homem ele poderia aceitar ou não e uma coisa que ele não aceitava era a possibilidade da mulher dele sequer conversar com outro homem podia ser até um padre um amigo de longa data que pra ele gera o motivo de proibição a mulher minha não conversa com outro homem é interessante talvez eu adiante um pouquinho mas depois a gente volta é interessante essa questão que você falou da construção de um homem que tem praticamente uma posse a mulher pertence ao homem que hoje em dia principalmente depois da discussão do feminismo e tudo mais que foi quando até a gente teve a imersão depois a gente pode falar um pouco isso o surgimento do conceito de masculinidade hegemônica e tal com o feminismo a gente teve que abrir o olho pra entender algumas coisas e críticas surgiram a esse papel masculino como dono da mulher de uma certa forma e a gente tem visto nos últimos tempos uma modificação um pouco dessa ideia porque antigamente era essa questão conjugal amorosa eu tô fazendo aspas voadoras aqui porque eu não sei se isso é amor não mas questões amorosas e tal de homem e mulher hoje em dia a gente tem de uma certa forma essa mesma questão de posse não mais no relacionamento amoroso porque isso tá sendo muito criticado hoje em dia mas a gente tem por exemplo em filmes como aquele Taken que é um filme que eu acho até legal um filme de ação um bom filme que é com o Leonison acho que em português ficou busca implacável alguma coisa assim esse mesmo nunca vi mas eu sei qual que é é que sequestram a filha dele e tal e a gente tá vendo uma mudança na migração do cinema pra uma posse diferente agora não é mais a posse enquanto conge como diria um certo juiz popstar o já citado aqui o nosso popstar mas assim não é mais a posse do relacionamento amoroso é a posse do pai sabe aquela coisa do homem de meia idade que vai proteger o que é seu grantorino de uma certa forma vai falar um pouco isso também então a gente saiu um pouco dessa coisa de você ter a posse da mulher enquanto esposa e tudo mais mas agora é a sua filha porque o homem ele tem que afirmar essa virilidade essa macheza toda sempre protegendo uma mulher buscando uma mulher tendo a posse de uma mulher se não pode ser a esposa que seja a filha louco isso bem louco e até o uso da mulher como motivação quando ela morre o homem tem que vingá-la exato direto ou indireto porque o John Wick a mulher dele morreu depois mataram foi o cachorro enfim não sei se você já viu esse filme do John Wick é muito famoso maravilhoso maravilhoso pra você desligar o cérebro e ver tiro na cabeça maravilhoso mas é porque eles fugiram da coisa os bandidos não mataram a mulher dele mataram o cachorro que ela deixou enfim indiretamente tá relacionado mas aí é muito vilão quando mata o cachorro né o que é as duas se matar o cachorro não pode não demais cachorro nunca morre e aí dá pra pensar a gente tá falando de masculinidade vocês falaram essa coisa da mulher e o papel da mulher vem mudando no cinema tinha até aquele teste que se fazia pra saber se o filme era progressista se as mulheres tinham um papel decente no filme o teste de Backdown tem duas mulheres no filme que tipo de diabo elas tem se elas falam de homem uma maneira de a gente perceber como que foi mudando a percepção a produção de filmes pra dar um papel diferente pras mulheres fora desse da dama em perigo ou a mulher que não é nunca protagonista quando ela sempre é subordinada de alguma forma a algum personagem masculino geralmente por sentimentos de amor e tudo mais e aí vem um filme como desse da Capitã Marvel que gera uma polêmica muito grande que as críticas bizonhas do mundo nerd a gente tava falando aqui em off mais cedo que nerd é um negócio bizarro e eles reclamando que ela não sorri por exemplo o filme não é perfeito mas isso não é o problema lógico mas mostra como tem essa discussão sobre os papéis de homem e de mulher nos filmes como ainda é algo que nós estamos vivendo agora especialmente no Brasil creio eu que ainda causa um certo estranhamento em muita gente que acha que o mundo tá mudando e aí fica preocupado de não saber o que fazer um pouco do que a gente discutiu lá no meio entrada que é a coisa da crise do homem de um homem que não sabe bem como se comportar e o cinema agora tá vejo como a sociedade passou por isso o cinema tá refletindo isso agora aquela coisa desse diálogo que a gente vinha falando pra vocês que tem demandas das mulheres tem homens que também mudaram enfim agora o cinema tá mostrando isso mas ainda assim gerando uma série de conflitos mas assim não faltam na nossa história do cinema vocês falaram aí de alguns grandes do Clint Easton John Wayne a maioria desses personagens uma coisa que o Renan falou que é muito importante você vai assistir esses filmes você vai ver violência contra a mulher estupro você vai ver mesmo que seja assim parece que é amor mas tem gente estuprando um cara estuprando uma mulher tem muita coisa absurda a gente observa o filme mas tem que saber que essas coisas estão acontecendo ali não quer dizer que é passar pano também mas tem que ter esse olhar crítico o tipo de masculinidade que estava sendo construído ali naquele momento o poderoso chefão é maravilhoso o que não quer dizer que a forma como o Michael Corleone tratava as mulheres em volta dele era uma forma bacana há que se separar as coisas exatamente e é muito dessa cultura a cultura do patriarca do padrinho mesmo tá todo mundo sujeito a sua vontade inclusive a sua mulher como assim não vai se levantar contra mim que era um padrão de masculinidade que o Coppola reproduz muito bem trazendo ali dos livros um pouco dessa matriz dessas famílias tradicionais italianas que vai estar nos seus filmes e é bacana porque é legal a gente talvez retomar isso se a gente parar para pegar ali no cinema os galãs que dá a transição do cinema mudo para depois os homens muito quietos que expressavam um pouco a emoção mas que passavam uma segurança uma firmeza que eram sedutores por essa postura Clark Gable Clark Gable exatamente ele que estava na minha cabeça o seu bafo Clark Gable diziam que ele tinha um bafo horroroso que todas viravam para trás porque elas estavam desmaiando sacanagem e tinha um bigode maravilhoso também meu Deus do céu com certeza tem mesmo de bigode naquele filme do que o Johnny Depp que hoje é um homem proscrito pelas suas atitudes mas tem um filme com o Johnny Depp que é o inimigo número um inimigo público que ele está fazendo uma homenagem ao Clark Gable ele interpreta o Clark Gable naquele filme ele é mula exatamente é impressionante quem viu esse filme esse é um ponto alto do filme como é que o Johnny Depp consegue pegar os pontos principais de expressões faciais expressões corporais do Clark Gable e reproduz naquele filme até o próprio artista que mostra que é um filme mudo que o personagem é idêntico ao Clark Gable e aquela figura do machão o vento levou que a mulher que está tentando ser independente ele não deixa muito e aquela presença masculina de que eu vim te salvar eu vim vou te tirar vou levar você para outro lugar vou levar você para casar comigo essas coisas aí fica a referência e é bacana a gente falar um pouco dessas coisas mesmo porque assim nós três somos professores então eu mesmo convivo muito com adolescentes e eu tento sempre trazer esse tipo de discussão para dar uma aprimorada nesse olhar crítico mesmo eu sempre falo para eles olha assista de tudo conheça tudo mas saiba discernir o que é uma coisa que artisticamente é válida e o que é algo que nos dias de hoje a gente não pode mais tolerar por exemplo a gente estava citando mesmo o poderoso chefão que para mim é o melhor filme da história do cinema o primeiro e tal mas assim lógico tem problemas ele é bem situado numa época ele é situado numa época que é a década de 70 ele representa outra época que é mais complicada ainda de uma certa forma mas assim isso a gente consegue de uma certa forma entender historicamente falando agora eu vejo muito aluno por exemplo aluna no caso defendendo por exemplo não vou nem falar de qualidade de filme pelo amor de Deus mas os 50 tons de cinza só para a gente entrar numa seara triste triste demais mas assim meninas Marcelo são meninas que com 15 anos por exemplo elas eu ouvi essa sala de aula que vontade de voltar para o útero a menina chegou e falou assim não porque eu queria um Christian Grey para mim a questão que eu tive que explicar para ela não é o problema das práticas sexuais do filme o problema é que o cara anula a menina sabe e aí foi muito interessante quando eu coloquei que o cara a menina é submissa a ele mas não só sexualmente ela é submissa na vida e isso é extremamente prejudicial e tal aí você vê uma mudança na forma como as pessoas encaram ou por exemplo eu acho que já caducou o spoiler do Vingadores né quando não teve não teve o velório da Viúva Negra por exemplo no filme a gente falou muito isso no episódio do Meia Entrada quando a gente coloca isso sabe a gente chama atenção para isso você vê que as pessoas meus alunos no caso passaram a encarar de uma outra forma então esse exercício principalmente a gente está fazendo nesse bloco aqui do Fronteiras é muito importante para as pessoas saberem ter esses dois olhares sabe quando é um filme histórico entender que ele está situado mas quando é um filme atual a gente entender que algumas coisas não podem ter espaço mais eu acho que é um exercício bem bacana para mesmo nós três aqui a gente fazer sempre a gente manter isso sempre ai mas você trouxe 50 Tons de Cinza para a baila cara eu vi esse filme no cinema meu Deus meu Deus e é engraçado que os 50 Tons tem isso né é um filme recente mas que reproduz um tipo de masculinidade que não é aquela masculinidade viril necessariamente né tem um pouco porque o cara fica ali né todo sem camisa mas o 50 Tons ele é um fanfic do Crepúsculo né cara que é a coisa do vampiro que brilha e que também tem esse personagem masculino que fica ali se sobrepondo né a moça que inclusive eu também vi esse filme no cinema não me perguntem porquê uma experiência antropológica da minha parte e ela ficava ali submissa tem até um dos filmes acho que é o segundo que ele some e ela fica tentando se matar cara olha quanto isso é ruim um filme que é feito para adolescentes ai tem uma adolescente que o amorzinho dela some e ela fica tentando se jogar do penhasco para ver se ele aparece cara o ensino né é trabalhar com essas mídias com essas discussões na escola é muito importante fazer o aluno pensar é sobre cinema e sobre tudo interpretar texto o cinema é um texto que deve ser interpretado como outros quais querem interpretação de o que ele quer dizer para que para quem isso é fundamental para o que o aluno desenvolva uma capacidade de pensar e de viver melhor para ele não ficar achando que a vida é um filme que também acontece muito isso essa coisa de masculinidade eu lembrei de um exemplo também muito interessante que é a coisa do presidente norte-americano que envolve a política norte-americana mas quantos filmes de presidente descendo a porrada não tem né eu lembro muito do Força Aérea 1 né que é o com Han Solo chama Força Aérea 1 é Força Aérea 1 com Harrison Ford Harrison Ford porra como assim o presidente sai vai e bate todo mundo isso é uma coisa que é totalmente irreal né mas que reforça aí no caso da posição do presidente meio super herói né e também do presidente que é um cara másculo que vai lá e resolve tudo não independe desse day né que o presidente pega o avião e vai para a linha de frente é o homem lá que vai lutar contra os alienígenas tem toda a história lá muito isso também né muito parecido é padrão não tem jeito e assim eu queria fazer aqui com vocês a gente tentar elencar aqui de memória quais são as características assim gerais desses homens mas assim como é uma coisa histórica você tem em cada momento um tipo de masculinidade sendo exaltada né a gente já falou dos anos 40, 50 a coisa do galã né e o que mais acho que nos anos 50 também tinha a coisa do homem durão né o cara que é meio violento né os westerns né os westerns vão ser muito disso né você pega o Joanne que sempre fazia o herói né ele nunca aceitava fazer papel de vilão ou o próprio Clint Eastwood né que fazia aquela coisa de fala meio né quase não para entender o que ele falava posteriormente mas essa estética dos westerns os bang bang filho de velho oeste né ele traz uma figura deste homem né que é o que resolve as coisas que ele é melhor do que o outro ele é mais forte ele atira primeiro né o Han Solo é uma representação disso também né que ele é ao mesmo tempo malandro durão né que ele sabe que a presença dele já é sedutora suficientemente para uma mulher cair aos seus encantos ou aquele herói que é tão virtuoso que nem ficar com a mulher ele fica né você vê o Han Solo é engraçado porque você tem feito ele lá nos anos 70 que cabia toda essa canalice dele né aí você faz um filme dele recente eu nem assisti porque eu comecei a ver eu achei tão besta que eu parei não perdeu nada não perdeu nada é uma porcaria não é e aí você como é que você coloca um canalha daquele um canastrão desse num filme hoje em dia o que ele vai fazer o que ele vai falar né não é mais o mesmo cara não tem mais não cabe mais né além do que ele era um um racista e um péssimo amigo né porque ele vocês perceberam no final do primeiro filme de Star Wars o Luke Skywalker e o Han Solo ganham medalha e o Chewbacca não ganha medalha cara isso é muito sacanagem é sacanagem muita sacanagem como assim porra os caras são amigos dezenas de anos e não dá uma medalha pro cara só porque ele é Hulk só porque ele é um cachorro porque ele é um cachorro ninguém entende o que ele fala canagem enfim mas é engraçado que também depois foi mudando né o Clint Eastwood é um cara sei lá não se compara com os heróis com os machões dos anos 80 né por exemplo né cara eu acho que quando a gente fala desses da pegando ainda década de 50 e 60 eu acho que a gente tem só pra complementar né eu acho que os traços mais de personalidade é mais ou menos isso é um cara muito muito quieto é um cara que esses personagens dessa época praticamente não tinham sentimento nenhum a não ser o ódio né eles eram movidos meio por um rancor por uma coisa meio mal resolvida mas eu acho que é legal também a gente pegar saindo um pouco da personalidade falar um pouco até mesmo da questão estética sabe de tipo de vestimento de moda mesmo chapéu que muitos desses personagens usavam né a gente tem tipo casa blanca mesmo eu tenho foto do meu avô com roupas parecidas parece que ele tá no casa blanca sabe eu acho que esses atores eles ditavam também além desse modelo comportamental e sentimental do que é ser homem eles eles moldavam muito também como que você tem que se vestir uma identidade visual mesmo assim mas eu acho que em questão de traço de personalidade era basicamente isso também depois a gente vai subir um pouquinho as décadas e a gente vai ver isso mudando é legal até ver um pouco no Clint Eastwood que é um cara que pegou todas as épocas possíveis né impressionante que vai revisitar tudo isso no Gran Torino né bem interessante como ele revisita o papel do cowboy né o cowboy conservador ali que num bairro que tá nos Estados Unidos que tá mudando no bairro de imigrantes né como é que eles comportam nisso filme fantástico então você vai ter ali então nas primeiras décadas do século XX né especialmente no Western uma figura de homem como o Renan bem complementou a gente falou muito bem desse homem ali que é sisudo expressa praticamente não expressa muitas emoções quando expressa emoções são emoções de raiva de força né sempre muito calado esse protagonista do filme ou é o sedutor levemente canastrão mas que ali segue um código de conduta e aí um detalhe importante que fuma né então todos eles fumavam muito né me lembra sempre muito Mad Men né você vai assistir Mad Men eu sou ex-fumante né quando eu vejo Mad Men me dá até aflição cara porque esse povo não para de fumar aí fica aquela coisa angustiante caramba ainda bem que eu parei faz cinco anos né mas que reproduz muito o que era isso naquele período né e nos anos 70 e 80 o que que muda? a gente tem o advento de uma coisa que ainda está presente né chamado anabolizante né eu acho que isso é uma coisa muito importante para a história do cinema como meio de representação masculina porque a gente começa a ter na década de 70 e 80 a explosão das academias e dos anabolizantes né dessa cultura da academia da maromba como a gente falava né antigamente mas e isso vai refletir diretamente nos heróis que a gente passa a ter né o ouvinte mais novo que talvez não tenha associado estamos falando de quem? estamos falando por exemplo de Schwarzenegger o Schwarzenegger talvez Stallone Schwarzenegger o próprio Van Damme eu acho que é um pouquinho depois mas ele pega meio que a rabeira dessa parte também então a gente começa a falar de explosão de músculos né agora a gente tem personagens que falam menos ainda muitas vezes mas que agem explodindo coisas que é uma beleza né eu acho que todo mundo aqui meio que cresceu com esses né com certeza né dá pra citar os filmes aí vários filmes da dupla né Stallone e Schwarzenegger de cabeça né você tem aquele são dois derramamentos de testosterona absurdos né Predador né na hora que e o mesmo ator inclusive né na hora que o Schwarzenegger dá aquela bate aquele braço no outro ali você voa a testosterona é e o son novamente aí os dois braços assim né testosterona pura né ele aclibrou o romance maravilhoso de Apollo Creed e Rocky correndo na praia no treino né se abraçando na água também aquilo ali é fantástico cara é um resumo de uma década aquilo aforma o caráter de um homem pra usar o mote aí da discussão que a gente tá fazendo o resumo do que a gente tá falando é o resumo de uma época inclusive esteticamente né porque a roupa que eles estão nessa cena da praia é um negócio maravilhoso sério é assim roteiristas não pensariam aquilo é só reproduzindo o que acontecia mesmo que é muito bizarro e todos esses filmes né engraçado como eles foram é a coisa da época mesmo foram compartilhando então você tem dezenas centenas de filmes com esses dois modelos sendo seguidos né e muitas tosqueiras também assim eu acho interessante eu gosto de filme ruim né filme assim que ninguém vê você tem muitos filmes com esse modelo né e o cara todos eles tinham esse cabelo forte tinha aquele cabelo com mullet assim né toda a estética dos anos 80 mas aí já com alguma a sociedade começa a demandar uma certa diversidade começa a aparecer assim as mulheres começam a ter ali um outro papel ainda é ainda umas coisas meio estereotipadas né a coisa da mulher forte que é muito cisuda e tal tá ali você tem também o surgimento de outros tipos de homens convivendo com esses às vezes aquela coisa do cara mais esperto ele ainda é coadjuvante né ainda é muito pouco muito estereotipado mas tem você tem uma discussão disso naqueles filmes dos nerds né que também aparece muito que eles são assim excluídos mas que se dão bem no final ficam com as mulheres eles também tem a masculinidade tóxica em alguma medida mas eles seguem por outros caminhos isso tá presente ali um pouco ainda talvez nos anos 70 anos 80 né o cinema começa esse cinema mainstream começa a ter alguma essas discussões começam a aparecer de alguma maneira né mas ainda é muito incipiente você pega por exemplo outro ícone desse tipo de masculinidade que atravessa décadas que é o James Bond James Bond é um ícone também desse tipo de masculinidade que eu lembro muito bem nos anos 90 até pra avançar um pouquinho além dos anos 80 que por exemplo a ansiedade era pra saber quem ia ser a nova Bond girl então isso era uma certa forma impulsionava a carreira e a Bond girl era a mulher que o James Bond no final ia ignorar todo mundo para ficar com ela ele ia salvá-la em vários momentos ao longo do filme e mostrando ali com aquele jeito ali não anabolizado mas um jeito mais classudo o jeito inglês extremamente sedutor mas que extremamente se colocava como o grande resolvedor quer dizer é o masculino é o protagonista é o homem que sabe atirar é o homem que é inteligente que sabe lutar no caso dos filmes que a gente chama aqui carinhosamente filmes de brucutu com o Stallone e Schwarzenegger o Chuck Norris por exemplo o Comando Delta o Steven Seagal um pouquinho menor que esses dois o Chuck Norris também quando o Stallone e o Schwarzenegger estouram o Chuck Norris já estava em decadência nunca foi também uma grande estrela ele virou mais meme do que necessariamente uma grande estrela mas o Stallone e o Schwarzenegger que são a grande dupla dos anos 80 e 90 em vários filmes é raro você ver o Stallone beijando uma personagem feminina mas ele sempre está lá como o grande salvador e o grande protetor até no Mercenários reproduz essa mesma narrativa Mercenários 1 é isso ele volta lá para a República das Bananas para salvar a personagem da Gisele Thier que entra ali como a donzela em perigo desse homem que é o salvador e o homem que resolve tudo sozinho nos anos 80 era pior porque eles seguravam metralhadoras do lado do corpo saiam resolvendo tudo sozinho com as frases maravilhosas dos seus filmes e é interessante a gente comentar a gente está falando de três veias conversando de coisa de veia aqui agora mas assim essas coisas reverberam até hoje a gente tem o você falou do James Bond que ele é o cara que resolve é muito louco a gente pensar quais são as características marcantes do James Bond você falou inteligência e tudo mais mas é um cara que está sempre bebendo é um cara que até porque James Bond teve vários já a gente já teve vários mas assim fumava bebia sabe tinha uma mulher por filme e isso é muito louco porque a gente pega isso como algo negativo mas de uma certa forma sem o James Bond a gente não teria o Kingsman que é um filme que é uma franquia de uma certa forma que ainda está na ativa e o primeiro principalmente eu gosto muito mas ele é o James Bond moderno se a gente for pegar o Schwarzenegger que é um cara que também ainda está na ativa e tudo mais mas o auge dele foi nessa época nós temos um ator que pra mim reverbera que é o Schwarzenegger de hoje em dia que é o The Rock que pega exatamente as mesmas questões do Schwarzenegger ele tem filmes de ação que ele faz coisas incríveis ele é uma montanha de músculo e assim como o Schwarzenegger fazia um tira no jardim de infância por exemplo que era aquela bizarrice de você ter um brutamontes na escola o The Rock faz o Fada do Dente sabe faz esses filmes que são naturalmente engraçados por você imaginar um gorila um cara enorme um armário numa situação daquela então a gente está falando de cor de véia aqui porque a gente é véio só que isso reverbera até hoje muita coisa do que a gente tem hoje se deve exatamente a essas décadas pra trás é bem bacana pontuar isso pra não parecer que a gente só está saudoso aqui não, isso existe isso ainda existe isso ainda reverbera sim né porque os padrões de masculinidade eles acabam convivendo em temporariedades diferentes né este homem grande anabolizado resolvedor né que é o machão que resolve tudo por meio da violência ou por meio de artimães ele ainda é um padrão que existe né essa visão mais estereotipada o homem que não fala de sentimento né que ele é durão que não chora não deixa se comover então acontecem coisas terríveis ele fica calado né depois ele só se vinga quer dizer ele não faz uma terapia não faz um tratamento pra resolver esse problema é a emoção que ele pode é o ódio né a emoção que ele pode é o ódio exato a vingança e o ódio né mas você falou The Rock eu não consigo ele é muito famoso muito carismático né mas eu não sei quando ele faz esses filmes mesmo quando é de ação assim é meio galhofa né ele fez um de um prédio ele fez um do prédio aí cara arranha céu arranha céu é muito foda não você não tem que levar a sério é galhofa total é assim é estilo Veloz e Furiosa também que é só assim os caras fazendo coisas que não existem é pra você ver e não levar nem pra você nada né eu acho que resiste mas no caso Veloz é uma piada né porque querendo ou não mudou né você tem acho que a diferença maior é talvez a diversidade de masculinidades hoje em dia é bem interessante né lógico que ainda não é ideal né mas você tem filmes com vários tipos de homens aparecendo apesar de que ainda existem o que a gente poderia chamar de masculinidade tóxica né que é essa coisa da desvalorização do feminino dessa comunidade assim masculina que é contra sentimentos é muito das críticas que são feitas lá no documentário ouvinte que nós comentamos lá no meio entrada do cast né ainda estão presentes nos filmes né então o homem ele pode não ser mais anabolizado e tal mas ainda continua aparecendo com uma certa expressividade essa coisa de que ele ele é muito seguro de que ele resolve de que ele as emoções não transparecem a todo momento né e isso de que o feminino ainda o que é da mulher é inferior então o homem ele tem que se afastar o que é masculinidade ideal ela é contrária ao feminino tudo que é feminino é ruim tem exemplos eu vejo eu penso muito naquele filme do 500 dias sem ela que é eu fui ver o filme achando que era uma comédia romântica idiota né não é uma maravilha mas enfim ele é interessante porque é um cara que fica o tempo inteiro choramingando lá com aquela cara dele aquele ator tem uma cara de choramingão que fica chorando o tempo inteiro olha eu sendo machista mas enfim é bem interessante porque é justamente é um filme que mostra também esse outro jeito de ser homem assim que vive esses conflitos né porque ele levou um pé na bunda da namorada e é todo apaixonado por ela enfim fica lembrando como era bom ficar com ela Marcelo olha que louco isso que a gente tá falando porque eu tenho eu tenho uma coisa com esse filme assim eu curto acho ele legal assim mas a percepção dessa história pra mim mudou justamente por conta dessas discussões que estão existindo e que a gente tá tendo aqui porque a primeira vez que eu vi o 500 dias eu falava assim meu olha essa Summer mil escroto o cara é mó legal porque rolava uma identificação do nerd meio loser com medo de chegar nas meninas então eu me identificava com o personagem do Joseph Gordon Lirich lá e aí depois de tudo depois de ler depois de estudar depois de ficar mais atento aos debates hoje em dia eu olho esse filme e falo mano esse maluco é uma amé sabe a mina nunca falou que ia ficar com o cara então a nossa própria percepção ela vai mudando por conta do que vai se passando na própria sociedade e aproveitando ainda pra falar da década de 90 pra cá a gente teve esse aumento da diversidade de outros tipos de homem e isso coincidiu muito também com a explosão dos filmes indie indie naquelas mas é uma nomenclatura que a galera usa pra identificar que são esses filmes onde você tem um personagem principal que muitas vezes é um homem no caso do 500 dias o Alta Fidelidade que é com o John Cusack também a gente tem os filmes do Michael Cera Juno Superbad e tudo mais que são filmes com protagonistas masculinos mas que são bem diferentes desses brucutus de antigamente então a gente pega no Juno por exemplo os filmes do Michael Cera de modo geral ele é um personagem mais sensível ele tem inteligentes mais delicados o próprio porte físico dele não tem nada a ver com esses outros atores que a gente tava falando então da década de 90 pra cá a gente tem principalmente nos anos 2000 a gente tem a explosão desses filmes meio alternativos e tudo mais que já vão dar uma largada nesse conceito do que tem que ser um protagonista masculino então é bem legal que a gente vê essa mudança bem clara a gente ainda tem o C.A. falou do Mercenário a gente ainda tem eu falei do The Rock a gente tem isso mas a gente tá ampliando a gente tá aumentando esse leque do que é considerado masculino dentro do cinema é bacana é bacana a gente ver esse espaço sendo alargado e a gente tá se referindo também a cultura pop claro que a gente não tá pegando todos os filmes que foram lançados que vão ter essas variações como arte mas o que a gente tá falando de cultura pop de mainstream que a gente assistia muito que reflete muito essa representação ali do masculino e que é uma representação que sempre lida com a questão da violência você pega por exemplo nos anos 70 quando você tem um laranja mecânica do Kubrick que os personagens são todos meio andrógenos eles se vestem com roupas apertadas eles se maquiam algo que aparentemente denotaria uma certa sensibilidade à medida em que você teria ali questões do feminino se incorporando ao masculino e aparentemente seria algo novo novo tipo de subjetividade humana né justamente o contrário né eles são tem representação maquiada são aparentemente delicados mas pelo contrário eles resolvem tudo na violência e tem uma cena pra mim que ela é muito paradigmática que é a cena com a Alex que é o personagem principal eles invadem uma casa de uma família burguesa e essa família tem uma escultura que é um falo gigante né ele usa esse falo gigante pra arrebentar uma mulher né então é muito metafórico né e é uma coisa bem não é sutil é explícito isso na cena né e aí depois todo o processo de transformação que aquele personagem vai passar mas que lida com essa questão da violência né e aí eu acho que se a gente puder ligar por exemplo fazendo a ligação pegar os filmes de Burkutu por exemplo todos eles são filmes que as coisas se resolvem na violência é como se as questões masculinas precisassem se resolver por meio da ação de matar o outro a ação da guerra a ação da violência aí você tem por exemplo um filme aí que acho que o pessoal aqui gosta muito que é o comando pra matar é verdade obra de arte de Burkutu tá obra de arte perfeito acho que sintetiza muito bem essa época aí porque é isso tem tudo no filme a filha dele que é sequestrada e o cara é uma máquina de guerra mata todo mundo todo mundo tem o porrado de capanga é uma delícia assistir esse filme hoje em dia porque tem o porrado de capanga e todo mundo atirando nele ele só come a metralhadora vai matando geral coisas absurdas no final ele luta lá com o Fred Mercury bombado e mata o cara com um cano spoiler mata o cara jogando um cano e sai fumaça de dentro do cara vapor uma beleza é um dos melhores filmes de humor não intencional que existe maravilhoso é aquela velha coisa do protagonista no final ele enfrenta o chefe final o grande desafio dele que é ele contra o vilão e aí os dois vilões normalmente dois homens vão provar ali a sua masculinidade um contra o outro e aí pode ser com facas pode ser na mão ou pode ser ali com armas eles vão ali naquele conflito final mostrar quem é mais macho vão lá participar do TV Macho do saudoso Caram é verdade então nesse clima a gente terminou brincando falando um pouco disso das repressões de masculinidade e por que falar disso também porque ela tem um impacto sobre homens adultos sobre homens crianças sobre homens adolescentes sobre a questão da masculinidade tem um impacto na forma como se forma uma subjetividade também na feminina que reverbera isso do homem que se ele é sensível se ele quer carinho se ele é mal visto às vezes mas sobre isso inclusive as nossas experiências com a questão da masculinidade você tem que ouvir uma entrada que nós gravamos juntos porque assim não dá pra ouvir um programa sem o outro isso é sério porque essas discussões a gente vai ter lá de maneira mais até mais pessoal em alguns pontos mas também embasada recomendo aí que vocês ouçam então vou pedir pros meus amigos aqui o Renan e o Marcelo primeiro o Renan que é nosso convidado fazer suas considerações finais pra gente poder aí fechar o programa de hoje eu gostaria de agradecer o convite estou conhecendo a casa de vocês pela primeira vez ouvinte é tudo muito arrumadinho tudo muito limpinho tá o pessoal aqui cuida direitinho desse imóvel chamado Fronteiras no Tempo pessoal muito obrigado pelo convite vamos conversando mais aí e sobre as considerações finais eu acho que eu vou ficar bem feliz se ao final desse episódio o ouvinte que acompanhou a gente até aqui ele pegar principalmente essa ideia que a gente falou de que a gente deve sim consumir a arte seja na forma como ela aparecer pra gente mas que a gente deve sempre entender qual é a mensagem por trás daquilo e que a obra de arte seja ela qual for ela tá sempre situada dentro de um contexto histórico dentro de relações de poder dentro de uma série de coisas que determinam o que ela tá passando pra gente então bora consumir o máximo de coisas possível se divertir e tudo mais mas sempre levando em conta essas questões e sempre tendo esse olhar crítico eu acho que quando a gente deixa de ser esponja e a gente passa a ter um um filtro uma peneira pra tudo que a gente consome a gente consegue aprender inclusive com os erros com os problemas que muitos filmes que a gente gosta de assistir eles trazem sejam filmes antigos sejam filmes atuais então a ideia é essa né a ideia é vamos consumir mas vamos tirar o que tem de melhor de todas as outras seja aprendendo seja se divertindo seja questionando é isso um abraço gente valeu poxa muito obrigado viu Renan eu assino embaixo tudo que você falou obrigado por ter participado do nosso episódio hoje eu assim como palavras finais queria só dizer que isso que o Renan disse é fundamental vai sempre existir um tipo de arte um tipo de discurso nos filmes uma coisa que eu queria falar especificamente do episódio de hoje ela tem relação com o que a gente faz no Fronteiras de maneira geral que é essa coisa de que você olha para a história para uma fonte para uma notícia para uma imagem para um filme você tem que pensá-lo pensar o seu contexto pensar as implicações que ele tem nesse caso de masculinidade discutir o papel ou discutir o tipo de masculinidade que é representado na história do cinema é muito importante para a gente perceber como essa ideia de ser homem é historicamente socialmente construída e que tem impactos muito grandes na sociedade evidentemente então por exemplo em questões como violência a violência contra a mulher então a gente tem que pensar refletir sobre como ser homem como é representado esse homem nessa cultura de massa pode nos ajudar a superar uma série de problemas sociais que nós temos hoje em dia que nós já tínhamos antes que foram se agravando e que foram sendo muitas vezes reproduzidos nesses meios de comunicação de massa o cinema como a gente vem falando aqui e que nós precisamos compreender os seus mecanismos e superá-los de alguma forma mas é isso então muito obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente até agora e um abraço antes de eu dar o tchau o Renan acabou esquecendo de falar como é que você pode chegar na minha entrada se você quiser ouvir ou entrar em contato com ele também por favor Renan deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes ah é verdade a gente fica absurdo na discussão a gente esquece de pormenores igualmente importantes gente como a gente já comentou lá no comecinho do episódio eu estou semanalmente no meio entrada cast um podcast sobre cinema sai normalmente às quartas-feiras quando não tem nenhum probleminha mas normalmente às quartas-feiras lá a gente fala sobre lançamentos sobre filme clássico sobre debates de modo geral ligados ao cinema nós estamos em todos os agregadores possíveis como o Meia Entrada Cast você pode procurar também no Spotify a gente também está no Spotify como o Meia Entrada Cast você tem como falar com a gente através do nosso perfil oficial do Twitter que é o arroba Meia Entrada Cast e se você quiser mandar pitacos sugestões sobre o Meia Entrada sobre esse episódio que a gente gravou hoje você pode falar comigo diretamente no arroba Renan Fileto que é o Twitter oficial desta pessoa que está falando aqui que é a forma mais rápida da gente se comunicar beleza? é isso valeu Renan obrigado por ter citado o nosso convite obrigado por você nos convidar para fazer parte do Meia Entrada e hoje ouvinte não teremos leitura de e-mail porque o episódio ficou longo mas não se preocupe a gente vai quem sabe fazer um episódio só lendo e-mails você achar legal comenta aí no post obrigado abraço a todo mundo e nos vemos daqui a 15 dias no Fronteiras do Tempo Historicidade Tchau, Tchau, Tchau Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.